Não, a Luiz Miguel está ali em casa. É, mas está em casa. Vamos continuar. Agora, escrever o verbo derivado de cada palavra. Eterno. Começamos. Eternizar. Eternizar. Fértil. Eternizar. Fertilizar. Fertilizar. Símbolo. Final. Simbolizar. Finalizar. Beleza. Com S ou Z. Certeza. G. Japonesa. S. Portuguesa. S. S. Portuguesa S, galera. Trial version. Realiza. Z. Z. Trial version. Z. Z. Estranheza. Trial version. Z. 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 Pobreza. Z. Pobreza com Z. Z. In שה. Z. 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 seu rostinho agora que eu tô reconhecendo seu rosto da máscara e também na aula é online você quase não entra ano passado quase não entrava esse ano também a internet cai né ó então hoje dia hoje dia 22 de fevereiro é certo 22 de fevereiro aí galera tentar aumentar aqui um pouquinho vai ficar ruim aí eu posso lá bom dia tia beijama concerto já deu né tia beijama sim e aí e aí A primeira placa, tá? Só que vão pegar quatro minutos de feio, depois trocar a máscara. Vai mostrar que vai ser mais um pouco mais do que a máscara. E vai ser mais um pouco mais do que a máscara, tá? Pra poder nos trocar, pra poder ficar todo mundo, mas não pode estudar mesmo, e daqui a pouco o outro é o que a máscara está aí. Bom, o que você falou? Mas nem me liguei nisso, eu cheguei com tanta... É, eu cheguei com tanta coisa, caralho. Não vai achar, por favor. Não vai achar, por favor. Não vai... Não, Gabriel. Tem dia. Mas ele foi para... Tá? Eu acho que é uma pessoa que... Mas não, então... Eu não tô com medo, não postei o que aconteceu. Não, eu vi o que aconteceu. Euنتi, eu tenho... Eu achei muito especial, eu conhece o que está lá, eu estou gravando o vídeo. Mas não, eu percibamos. Você negou, não foiチャンネル, mas eu sei. Aqui foi na hora que eu levantei. 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 . 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 Obrigado. Júlia, põe isso na mochila. Põe isso dentro da sua mochila, meu amor. Não estava no envelope? Não estava dentro de uma pasta, não, né? Você não tinha pasta. Coloca dentro da mochila. 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 Eu abrigo. Júlia? Eu abrigo. 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 O padre de novo. 26 crianças, 26 crianças. Recreio, recreio. É de nove, nove e vinte. Sim. Um, três e anos, quando estão saindo. Tá? Ouviram? Nove, vinte e vinte. Vocês vão descer nove horas normalmente, mas tem que dar um distanciamento um do outro. Lá embaixo também, não podem ficar perto. Vocês vão descer pra lanchar. E vão ficar distantes, não pode ficar todo mundo junto. Você vai sentar, vai ficar lá, outro aqui, outro, cada um num pedaço. Tá? Não pode ficar todo mundo junto no recreio pra conversar, nada disso. É tudo mantendo o distanciamento, tá? É isso que ela falou. Tia, aqui na minha casa tava chovendo. Ah, eu pedi pra vocês de casa falarem um pouquinho mais alto, porque daqui, os dois ventiladores ligados, eu não consigo escutar. Aqui na minha casa tava chovendo, aí também tava chovendo? Está, aqui ainda está. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 foram os que eu acabei de entrar na aula. Então, bom dia. Você acabou de entrar. E você tem que... Tia. Tirando o cabeçalho, deixa aí umas cinco linhas. Tia. Tá faltando a mãozinha virtual. Assim fica difícil. Fala, Cleberson. Tia, eu não terminei de fazer a primeira linha porque tinha caído aqui, virou aquela bola verde quando a tia fecha a câmera. Então, aí a tia falou. Vocês, quando a internet for caindo, deixem o espaço porque quando você estava com a internet você viu que isso aqui ainda é a continuação do texto. Então, você deixa pelo menos uma coisa depois que todo mundo terminar, a tia volta. Porque não tem como o professor ficar voltando para cada um que a internet cai. senão vocês não vão conseguir ter uma aula. Porque a internet de todo mundo uma hora cai. Então, deixe o espaço. Quando todo mundo terminar de copiar, a professora vai colocando. Se precisa do número um, eu coloco de novo. Se precisa do dois, eu coloco. Entendeu? Entendeu? E depois eu vou postar essa atividade no grupo. E se eu subir agora, atraso todo mundo que já copiou. Está copiando. Aí nós não vamos conseguir concluir uma atividade por dia. Deixa um espaço. Depois eu volto com a atividade para quem precisa. Já saiu um pouco. Não termino de copiar. Queria, né? Como é o seu nome? Como é o seu nome? Pode ser? Eu só posso subir um pouquinho. Sabe um pouco. Se eu não ouviu, cara? Eu ouvi um pouco. Eu ouvi um pouquinho. Sim. Eu te chamei na... Eu fiz sua chamada? Eu chamei você na hora da chamada? Acho que não. Tia, sobe um pouco. Tia, sobe um pouco. Eu vou subindo na medida que a turma vai copiando. Tem gente copiando. Tem que ter paciência. E apertar a mãozinha virtual. Não é para ficar tia, 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 não. Nós somos uma turma. A tia acabou de falar. Espera um pouquinho que eu vou subir. Para isso, a tia está aqui. Eu tenho que ficar sentada. Não tem como ficar andando aqui. Para não ter esse contato também o tempo todo. E para poder ajudar vocês que estão em casa. Tem que ter um pouquinho de paciência. A tia vai subir, mas tem que aguardar a turma. Tem gente que ainda está copiando. Tem gente que entrou na aula atrasada. Tem que ter um pouquinho de paciência. Fala, Gabriel. Para você subir um pouquinho. A tia acabou de falar. Você tem que ter um pouquinho de paciência, meu amor. Eu já vou subir. Você já está no número 4? Não, amor. Estava quase saindo do texto. Então, você vai fazer a mesma coisa que Cleberson. Deixa duas linhas e começa a copiar essa parte aqui. Depois a tia vai voltar para todo mundo que está precisando. Deixa duas linhas para terminar o texto. O que eu preciso de vocês? que vocês copiem mais rápido. Quinto ano, já tem o hábito de copiar. Então, tem que copiar as atividades lendo tudo que está sendo copiado. Precisa estar no local apropriado, né? É para vocês ficarem numa cadeira, material de estudo em cima de uma mesa. tia, o que é isso em cima do 2? O que? Não ouvi. O que é isso em cima do 2? Em cima do 2? É a continuação do texto, Gabriel. Você vai deixar as duas linhas que eu te pedi e vai começar a copiar isso aí. Você vai completar o texto, depois vai marcar. Faz melhor, deixa três linhas. A tia já vai precisar levantar a tela. Tem exatamente 20 minutos, vocês estão copiando o número 1. É a aula da primeira aula. Terminou. Tia, passando a tomar água. Sim. Tia, tia, tia. Tia, 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 tia. Tia, 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 E aí E aí E aí E aí E aí Oi Pode falar Abra um pouquinho que eu tava copiando os negócios, a gente já falou pra me copiar Você parou onde, Gabriel? Em cima desse daí, Lu? Fala a palavra que você parou que eu vou ditar pra você, Lu? Se eu subir, eu vou atrasar todo mundo e você também vai ficar atrasado Fala pra ti a palavra que você parou Em cima do dois Em cima do dois Então tá no quadro Mas aqui não é certo em cima O primeiro parêntese? É isso? É Não Porque tá na reta dele Então Então você vai deixar, como a tia falou Você vai deixar três linhas Ô, tia, não é isso, não Sim, meu amor Deixa três linhas e depois a tia volta com você Senão não vai dar tempo São oito e vinte e cinco Tão oito e vinte e cinco Minuto do copião número um Tia Eu tô, minha querida, tudo bem? As criancinhas As criancinhas Daqui a pouco a tia volta, Gabriel, tá? Deixa o espaço Tá vendo? Eu acho que você acha do que o asterisco está em cima do... Isso, é Por isso que eu tô falando É um número Não, eu tô falando pra ele deixar três linhas Quando todo mundo terminar, eu volto Porque a tia não vai poder ficar voltando para cada um que se perder Ou que demorar a copiar por algum motivo Ou até mesmo que a internet caiu e ficou muito tempo fora Senão eu vou atrasar todo mundo Inclusive quem tá precisando E nós não vamos aprender Vai ficar um dia inteiro copiando um número Por isso que a gente criou o grupo Onde o professor tá no grupo E ele posta atividade Então quando vocês terminarem de copiar Quando a turma terminar Eu coloco no número um pra quem precisa Coloco no dois Porque tem gente que tá, ó Uma opção de criança parada esperando pra copiar o quatro Sabe o que tá acontecendo? Faltando o cabeçalho que a maioria aí não tinha feito Aí tá fazendo durante a aula e perde tempo Por isso que a gente faz as combinações Porque nós estamos no quinto ano Olha, são oito e vinte e seis Não sei se vocês ouviram de casa aí o sinal batendo Ano que vem, no sexto ano A professora acabou de vir aqui da Bom Dia Ela já saiu da sala da meia um Ela já tá indo pra sete um Então ela entrou sete e meia Deu aula até oito e vinte Vocês tem que copiar a atividade dela De aula, de casa Nesse tempo Ela foi pra outra sala Você tem que copiar Agora vai entrar outro professor Então vocês tem que desenvolver Uma maneira de copiar um pouquinho mais rápido Já estão no quinto ano A tia entende que a internet cai Eu entendo tudo isso Por entender isso Nós criamos um grupo Onde nós vamos postar as atividades Eu só não posso ficar voltando Pra todo mundo, toda hora Pra cada um Eu peço pra deixar um espaço Depois a tia volta Quando é uma palavra A tia é dita Mas quando é uma atividade grande Não dá Não é atividade grande, não Não, eu tô falando, amor Quando é atividade grande A gente não tem como Já, já vai terminar, Gabriel Aí eu coloco pra você o número um Aí você confere Não é o número um Ó, vou tirar esses dois parentes Tá bom, Gabriel? Ó, só coloca a quantidade que vai beber Não é isso pra depois jogar fora não Tá, fofa? Tá, fofa? Então, vamos lá Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui no quadro está escrito assim, Leia as frases e circule as formas verbais. Eu vou editar as formas verbais pra vocês. Tá? Se vocês colocarem nesse espaço aí, tá bom? Porque, se você observar, não tem formas verbais. É como se você fosse primeiro completar e depois circular. Então, eu vou ditar as formas verbais. Então, eu vou ditar as formas. 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 Sim. Tia, depois você pode voltar para o 2? Eu vou ditar as formas. Não, eu copiei, mas só que... Você copiou, você parou onde? Eu parei lá naquela parte que fala assim, frase afirmativa, frase exclamativa e eu também tenho mais duas, mas só que essas que eu estou querendo fazer. Ah, então, você parou no início do número 2, aí você bota assim, número 2, frase interrogativa... E número 3, você escreve... Número 4, você coloca a frase negativa. Aí, agora você vai pular 9, aí você vai pular 9, você vai pular 9, você vai pular 9, você vai pular 9, você vai pular 9 linhas e começa a copiar o número 3. Obrigado. 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 Mariana? Mariana? Caderninho. Caderno em cima da mesa. E aí, João, tudo bem? Tudo bem, Caio? Tudo bem? E aí, João, tudo bem? Caio, você subiu, eu tava na D, ali embaixo. Hã? Eu tava ali na D, você subiu. A última, do número 3? É, eu tava... Não, eu tava ali na D, na D. Na última, lá na D, da segunda folha. Espera só um pouquinho. Sim, espera só um pouquinho. Posso tirar o 3, galera? Posso tirar o título do 3? Todo mundo? Em casa também? Pode, pode, pode. Pode. Ok. Posso tirar o 3 todo? Pra todo mundo? Aí, Adi, aí. E aí? Número 4? Uma pra outra só. Da letra A, você pula uma linha só pra ver, tá? Tá? A3. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Posso suspender só o título do número 4, só o iniciado? Posso? Pode. Pode, pode. Pronto. Pode. 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 Ok. 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 Quem terminou pode começar a responder, tá? Oi? Tá, deixa todo mundo terminar para eu fazer o edital de uma vez só, tá bom? Eu vou fazer o edital de uma vez só aí ainda devendo fazer o edital de uma vez só, tá bom? Eu vou fazer com esse número 2. Eu vou fazer o edital de uma vez só. Obrigado. 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 Eu já copiei. Ah, eu ia levantar para colocar lá no começo para quem está precisando. Eu não consegui copiar nada, porque toda hora a internet sai e volta. Então, aí depois a tia vai postar lá o que você não conseguiu copiar. O que você não conseguiu copiar, você vai copiar depois pegando no grupo, tá? A tia vai postar lá. Tia. 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 Tia.